Oi, oi gente! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu lavo a minha pulseira da Pandora Ela tá bem sujinha Tô filmando aqui com flash, tá bem escuro, ó Ela, os berloques, o pingente, a correntinha Agora deixa eu filmar aqui o antes sem o flash, pra depois vocês verem a diferença Pronto, aqui tá sem o flash Bem escurinha E vamos lá Pronto, já tô aqui na pia, já tirei os berloques e a correntinha da pulseira Aí eu coloquei esse prato aqui no ralo da pia, né, porque vai que vai embora e já era Só que eu vou colocar eles aqui dentro desse copo descartável Pra não dar aquela perdida básica, né Deixa aqui A pulseira tá aqui E vamos lá Eu vou usar esse pano aqui, que é uma toalhinha Mas você pode usar qualquer pano que você tiver aí, uma franela O que você tiver E a pasta de dente, né E vamos lá Já deixo de molho aqui os berloques também Tá Pulseira molhada Aí eu vou pegar um pouquinho de pasta de dente Qualquer marca, né Um pouquinho só Aí eu vou molhar também um pano aqui Aí eu pego a pulseira e vou passar a pasta de dente nela todinha Colocar mais um pouco aqui De pasta Aí agora eu venho com um pano Pra tipo, polir Ó Coloco um pouco de pasta de dente aqui no pano também, ó Desse resto que sobrou aqui na minha mão Aí vem polindo desse jeito aqui, ó Ou você pode pegar uma escova de dente também Mas uma escova bem macia Pra não correr o risco de arranhar a pulseira Estragar alguma coisa assim Aí eu saio limpando Deixa eu adiantar aqui o vídeo Voltei Não sei se dá pra ver aqui, ó O sujo da pulseira Acho que sim, ó Tudo isso foi sujo que saiu da bichinha Aí agora eu deixo lá um pouco aqui de molho do lado Sem enxaguar ainda E vou vir com os berloques Deixar a corrente pra depois Porque é mais chatinha, né Aí eu pego também a mesma quantidade de pasta de dente Não precisa ser muito Aí eu vou fazer assim com os berloques Esfregando, esfregando Opa Olha aí Pensou você vai pelo ralo? Já era É de uma esfregada básica aqui assim mesmo Parece ser de um por um também, né Mas vai dar mais trabalho Pra você pegar de um por um Esfregando Mais aqui Esse aqui quer fugir Pronto A gente passa aqui a franela de novo Pra dar uma polida Fica bem brilhosinho, né Gente Principalmente esses cachorrinhos Que estavam bem escuros Aqui os berloques estão misturados Alguns são da Vivara E outros da Pandora E o aviãozinho é de uma outra marca Que eu não sei Que eu ganhei Aí tá Colocar aqui do lado Vamos pra correntinha Mesma coisa, né Pasta de dente Vamos lá Mesma coisa Aí eu passo aqui na toalhinha Tirar o excesso E polir mais um pouco, né E deixo aqui do lado Esperando uns minutinhos Aí daqui a pouco eu já vou lavar E como eu falei Vocês podem usar também Uma escova de dente Se possível A mais macia, né Uma escova de dente velha e tal Aí você passa um pouco de pasta aqui Ó Um pouco Aí dá uma Escovadinha Acho que eu exagerei aqui na pasta Mas é isso Cadê o espinho, gente? Ó Lava bem mais legalzinho Faz escova, né Porque tira todos os Os sujinhos Aí tem esses dois jeitos, né De lavar que eu faço Às vezes quando eu tô com preguiça Eu uso logo a escovinha Que é mais rápido E às vezes quando eu tô com paciência Eu uso o paninho, né E é isso Agora eu vou lavar Passando aqui pela pulseira Tirar bem a parte da pasta de dente Dá pra ver um leve brilho aqui Um leve não, né Um brilho bacana Deixa eu abrir aqui pra Ficar a pasta de dente dentro Colocar aqui do lado pra secar Vou lavar os pingentinhos Os barloques Deixa eu ver se dá pra ver aqui a diferença Tá aqui, ó Tá bem brilhosinho Geralmente esse aqui fica bem escuro Esse cachorrinho também Ele sempre fica bem escuro Porque ele é da Vivara Pois é, os da Vivara Eu tenho uma leve impressão Que fica escuro mais rápido Não sei se é impressão Mas é o que eu acho, né Da Vivara são Essa máquina fotográfica aqui Esse cachorrinho E o Big Bang São esses três que eu tô usando por enquanto O restante tá guardado Daí eu vou enjoando, eu vou trocando Pra não ficar muito cheia a pulseira, né E também os outros pingentes Estão lá na pulseira da Vivara, né Eu só tô lavando hoje a da Pandora Mas se vocês quiserem outro vídeo Que eu faça lavando a Vivara É só me falar que eu faço, tá bom Deixa aí nos comentários se vocês querem Que eu faça outro vídeo lavando a Vivara Aí esses daqui são da Pandora Carinha do cachorrinho Ó, a letra M aqui O infinito E esse aviãozinho que eu falei pra vocês Que eu não sei de onde é Porque me deram de presente, né Mas até hoje ele tá aqui, ó Firme e forte Vou enxugar aqui Ah tá, voltou a correntinha Acho que, né Queria esquecer da corrente Agora eu faço bem assim pra escorrer E vou secar onde? O certo era secar num paninho seco, né Só que eu tô sem pano seco no momento Mas eu vou secar mesmo no papel toalha A pulseira já tá aqui Eu vou secar aqui no papel mesmo Vou pegar mais um pedaço Não sei se dá pra vocês verem no vídeo Mas tô vendo um brilho bem legal já aqui Ignora os barulhos aí da rua Que aqui a minha rua É muito movimento É barulho toda hora Esse aqui tá com flash Depois eu vou mostrar lá na minha mesinha Pra vocês verem como tá Esse aqui tá um brilho pessoalmente Aí tá, vou enxugar todos os barlocks E já mostro pra vocês Prontinho Tá aqui a pulseira De barlocks Pois é Agora eu tô gravando com flash, né E não sei se dá pra ver a diferença aqui na câmera Mas eu acho que sim E aqui os barlocks Nossa, aqui pessoalmente tá um Um brilho Daqui a pouco a gente vai já comparar O antes da pulseira com os barlocks Como eu mostrei pra você, né No início do vídeo Com o depois Deixa eu ir colocando aqui na pulseira Os barlockinhos Tá Tava desse jeito aqui, né Primeiro aqui o cachorrito Depois o infinito A câmera Aí ao lado da câmera O aviãozinho, né O Big Bang Minha terra favorita da vida, né Londres Nunca fui, mas Eu amo do mesmo jeito lá Só pelas imagens da internet Televisão e etc Aqui o meu Mzinho De Manu E o outro cachorrito Esse aqui é enroscado assim Deixa aqui na ponta Porque é uma segurança a mais, né Se no caso a corrente rebentar Detalhe básico Eu esqueci de colocar corrente Tinha que ter sido o primeiro ela Então Espere aí Agora é sim, né Mamu Dã Coloca a corrente Primeiro, menina Que coisa Pronto Agora é sim Os barlock Agora é sim, né Colocar a corrente aqui Como é que eu coloco Desse jeito aqui, ó Nossa, Manu Corrente ficou toda enrolada É Eu venho aqui pra esse pedaço E faço isso Desenrolo Acho que, né São os macetes básicos Pra quem tem a correntinha aqui De enroscada Pandora Porque da Vivara É uma pressão, né E Tá Ah, tá Deixa eu desenroscar Porque o antes Não era enroscado, né Desfarça O antes Ela tava assim Pra poder a gente comparar A cor Vamos lá Então esse é o Depois com flash Não sei se dá pra ver O brilho aí Tirei a câmera do tripé Pra filmar mais de perto Pra vocês O depois Com flash E agora o depois Pra gente comparar Sem flash Esse é o depois Sem flash Pois é, gente Esse método Da pasta de dente Eu uso Desde o tempo Da minha avó Eu sempre ficava olhando Ela lavando as pulseiras dela E tal Quando era criança Aí Herdei, né Confesso que Pra Esse tipo de prata, né Como Vivara E Pandora Eu tinha medo Eu tinha receio De usar pasta de dente E estragar mais Aqui a cor dela Só que não, né Um belo dia Eu resolvi testar Num berloque Aí depois que eu testei No berloque Deu certo Eu Fui testar na pulseira, né E amei o resultado, gente Espero que tenha dado Pra ver aí, né E é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Muito obrigado Por assistir Até o próximo vídeo E Tchauzinho Tchau